O Pato Futsal recebeu o Guarapuava para o segundo jogo das quartas de final da Copa Paraná. Os dois times decidiram poupar os titulares devido à sequência do campeonato estadual. Com bola rolando, o domínio foi do Pato. No ataque de gigante pela direita, bola para Gustavinho, 1 a 0. Depois, Dudu Pereira serviu Jânio, livre, para fazer 2 a 0 Pato. Agora, Tiaguinho limpou pela esquerda e chutou forte, 3 a 0. Gabriel abriu pela direita e mandou a bomba, 4 a 0 Pato. Ainda na primeira etapa, Tiaguinho tocou para Zanatta fazer o quinto do Pato Futsal. E logo depois, Zanatta mandou outro, o Zila no alto. E o sexto do Pato, 6 a 0 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Jânio foi esperto e tocou para Caio, 7 a 0 Pato. O ritmo do Pato não parava. Nesse lance, Gustavinho aproveitou a sobra e fez 8 a 0. Não perca a conta que teve mais. Vitela tabelou com Arthur e tocou com categoria, 9 a 0. Agora, Gabriel para gigante, que serviu Arthur, 10 a 0. Ainda deu tempo para Mika encontrar Caio, anotar o 11º do Pato. E para fechar, Arthur completou a goleada. Pato Futsal 12, Guarapuava 0. O Pato se classifica para a semifinal da Copa Paraná. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Santa Helena e a Cel de Chopinzinho.